Só cori, só coro pra gostosa Esses são de bruxinho Aí prepara, que é mais um, tá? Putaria Que quita rosinha, opa Fala pra ela mais ou menos assim, ó É dessa xerequinha, é dessa xerequinha E sem mago, meu, 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 meu Eu vou descendo no talhé, subindo, vou no talhé Vou descendo no talhé, subindo, vou no talhé Ela vai xerecando, ele é canto, ele é canto na pica Sentar desse jeito gostoso que me fascina Sentar desse jeito gostoso que me fascina Vai de quase quanto vem de coição Vai de quase quanto vem de coição Vai de quase quanto vem de coição Vai safada vai e coição Fala pra ela mais ou menos assim ó Essa xerequinha Em cima do meu, 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 meu casinha Eu vou descendo no taré, subindo vou no taré Vou descendo no taré, subindo vou no taré Subindo vou no taré, subindo vou no taré Ela vai xerecando na pica, na pica Sentando esse jeito gostoso que me fascina Sentando esse jeito gostoso que me fascina Capa a bunda na pica, 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 na pica Ela vai e gosta, quer a peda e quer a voz Carralha, essa é foda